A gente treina bastante, essa bola parada com o professor Gui e o Amadeu. E a primeira batida do Alain passou bem perto, mas eu nem pulei. Aí na segunda, graças a Deus, eu pude subir alto e fazer o gol. Como o professor Amadeu disse, uma chance e um gol. E foi uma chance e eu fiz o gol, graças a Deus. Primeiramente, manter focado, equilibrado. Mas a gente sabe da importância do jogo de domingo, que é uma final contra o Chile. Sabemos que vai ser bastante difícil aqui na casa deles, lotado. Mas a gente vai trabalhar nesses dois dias, se Deus quiser, sair com o título aqui domingo.